Muita gente me pergunta, né, se eu não enjoo de todos os dias estar comendo as mesmas coisas, de não mudar, de não estar comendo coisas diferentes, coisas que eu comia antigamente. Gente, eu não sinto falta de nada, de nada, de como eu comia errado antigamente. Não sinto falta de nada. Hoje eu vivo uma rotina que eu gosto, eu vivo uma rotina de segunda a segunda a mesma coisa, graças a Deus. Então, eu procuro sempre ficar feliz com o que eu faço e não fazer as coisas que eu não quero estar fazendo, porque isso não vai me ajudar no meu processo. Então, minha rotina é maravilhosa, eu todos os dias me alimento bem, eu todos os dias como saudável, eu todos os dias pratico o jejum. Para sair da obesidade, eu tive que fazer essa escolha.